Nesse caso aqui, quando nós chegamos ao local, a informação era de que o carro que estava pela Ário Barnabé, na verdade é a ambulância. Mas o fato aconteceu e a ambulância estava com uma pessoa infartada. Acompanhe a matéria. Segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, Ário Barnabé com o engenheiro Fábio Roberto Barnabé. O que aconteceu? Aquilo que nós vamos falando já há muito tempo. A cidade cresceu e a movimentação de viaturas é muito grande. Quando você tiver aí e ver uma viatura com o giroflex ligado, o pessoal fala que aguenta ligado, sirene, pare. Porque normalmente, 100% das vezes, alguma ocorrência. E foi o que aconteceu aqui. O motorista desse palio descia a Ário Barnabé. Só que, segundo ele, não ouviu a sirene da ambulância, que estava aí em serviço. Por isso que a sirene é ligada. Diz que não ouviu e acabou batendo contra a ambulância. Felizmente, ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais. Mas, claro, por ser um veículo oficial, ou seja, da prefeitura de Indatuba, vai ter que passar por perícia, né? Para que o seguro seja feito e tem todo um processo com relação a isso. E dessa forma, inclusive, está até aqui, ó. Existe um cone, que ele está mostrando para vocês, que foi colocado para, exatamente, para ser feita esse levantamento, essa perícia nos veículos. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Apesar que nós estamos bem próximos da Nenê, né? Está virando aí, mostrando para vocês o UPA. Mas não houve a necessidade nem de levar as pessoas envolvidas no acidente para o UPA, unidade de pronto atendimento. Com imagens de Nenê, fiquem atentos, gente. O trânsito está cada vez mais movimentado e é cada vez mais, nós motoristas, temos que ficar cada vez mais atentos. Com imagens de Nenê e também da nossa equipe que passava pelo local. É, não fica parado, não. Com as imagens de Nenê, Rubinho Queiroz. Cruzamento Dário Barnabé com o engenheiro Fábio Roberto Barnabé para o programa do Rubinho. Gente, ouviu a sirene, viu o giroflex, dá um jeito, abre caminho, porque sempre é que está correndo alguma coisa. Agora, você imagina, ambulância socorrendo uma pessoa infartada. Sofre um acidente ainda? Pelo amor de Deus do céu, pelo amor de Deus. Vamos lá, atenção, hein? Rubinho, a respeito das pipas e linhas chilenas, o comércio que vende pipa, eles não deixam as linhas na loja. Eles deixam na casa deles. Caso a polícia apareça no comércio, não vai achar. Outra coisa, está tendo festival no Paulista e no Barranco, perto do Lauro Bueno. Ontem não tinha como andar com as crianças. No Parque do Paulista, e também no Parque do Paulista, de tanta pipa. Então...